Dados do Sistema de Gestão de Prestação de Contas do Governo Federal revelam uma baixa execução dos valores repassados para a compra de alimentos da agricultura familiar pela Secretaria Estadual de Educação. As informações foram passadas durante a audiência pública da Comissão de Segurança Alimentar, que debateu a alimentação escolar no Rio de Janeiro. Segundo o pesquisador Ney Aleixo, do Programa de Pós-Graduação em Agricultura Orgânica da Universidade Federal Rural do Rio, Em 2021, do total transferido pelo FNDE, Fundo Nacional da Educação, só 1% do valor foi utilizado para a aquisição de alimentos da agricultura familiar. 2019 foi o ano de maior investimento nessa área, quando chegou a 22%. O desenvolvimento da economia local tem muito a ver com a execução do fortalecimento da produção de alimentos, tem muito a ver com o fortalecimento dos produtores, de quem está lá nos territórios, mas também da gente conectar a execução desse Programa Nacional de Alimentação Escolar, que vai fortalecer principalmente a economia local, a economia lá nos municípios e nos territórios produtivos. Então, sai ganhando o conjunto da população, do local e do nosso Estado. Em 2006, foi criado o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A lei determina que pelo menos 30% dos recursos sejam utilizados na compra de alimentos da agricultura familiar. O Estado do Rio segue não cumprindo a norma, o que traz prejuízo para a geração de empregos e o desenvolvimento das regiões. O grande problema da chamada pública é que faz com que a gente não atinja os 30% do PNAE, obrigatoriamente, do recurso que vem para a agricultura familiar. Tem muitos entraves, por exemplo, a questão da data da chamada pública, a data que se assina o contrato e com isso acaba que muitos contratos são firmados e depois cancelados. Precisamos da sociedade civil e do legislativo para mudar esta forma que está sendo feita. Ao final da reunião, a deputada Marina do MST disse que serão encaminhados para a Secretaria Estadual de Educação questionamentos sobre a política adotada para a área alimentar. A comissão quer cobrar do governo do Estado a contratação de nutricionistas e cozinheiras através de concurso público. Ela também destacou a necessidade de capacitar as cozinheiras e merendeiras e de melhorar as condições de trabalho para essas profissionais. Um outro assunto muito debatido durante a reunião foi a questão das cozinheiras e nutricionistas. Faltam profissionais nessa área, o que tem prejudicado a alimentação dos alunos. Eu sou cozinheira escolar e nós não temos, de fato, nem as nutricionistas. A gente tinha uma, agora nós temos duas para todas as escolas do Estado. E cozinheiras hoje a gente tem, assim, mais ou menos três por escola. Uma de manhã, um horário que eles chamam de intermediário, uma tarde e quando se tem o peixe ou se tem uma noite. É muito pouco para dar conta de, em várias escolas, nós temos entre 600 até 1.500 alunos. Então é muito pouco para dar conta da quantidade de comida que tem para atender todo esse alunado. Legenda Adriana Zanotto